Camarão aí Tô falando que eu vou gravar um vídeo aqui Quanto tá o quilo ainda mais? Ah, R$23 Tá vendendo bastante Sempre vendo, tá trabalhando concorrência aqui Feito o barraquinho ali O preço é tudo igual E aquele ali é sequinho Esse aqui descasca como é que é? É, tem descascado Tem que plantar um pouco no sol pra ficar mais Ah, tá Que castanho tá quanto? Doze, quantos aqui? Dois Bora ver uma castanho Esse aqui tá cinco Tira um pacotinho e deixa ali Camarão tá bonitão, hein? Da onde que vem esse camarão? Do Tutóia Ah, do Tutóia Tá bom